Música Já abriu a nova loja Moraes Fashion, a Régua. A empresa volta a apostar num grande espaço comercial, um conceito que agrada aos muitos clientes que apareceram em força no dia da inauguração. Isto foi a pensar em servir cada vez melhor os nossos clientes, não é? Pormos secções que não tínhamos, por exemplo, esta secção que está aqui, que é uma secção que vai vigorar todo o ano. Portanto, o resto também é uma montagem nova e inovadora, portanto, atualizada a 100%. Isto é importante hoje também, inovarmos não só a nível do vestuário, não é? Porque o vestuário hoje tem muitos segredos, mas como também a nível de infraestruturas, portanto, e as infraestruturas também contam, não é? A nova loja é de facto um espaço de excelência, a decoração é moderna e apelativa. A qualidade dos materiais utilizados, a forma como combinam entre si e respectivas cores, assim como a gestão e o aproveitamento do espaço, os pormenores de exceção e a valorização do conceito de luminosidade apresentado, nas mais variadas formas, não deixam ninguém indiferente. É uma decoração a alto nível, ainda ontem um senhor que vende uma marca de calçado, dizia, esteve aqui presente comigo, dizia que desde o Algarve, aqui até ao Norte, que era uma das melhores lojas que ele conhecia até hoje, quer dizer, portanto, a nível de montagem. Portanto, ele ficou surpreendido, esteve aqui, e portanto, pronto, é uma parte importante, não é? Porque nós hoje temos que dar seguimento diariamente, renovar, não só, portanto, a nível, mas a nível das pessoas se sentirem bem, não é? Aliás, hoje, todas as pessoas que vieram visitar o meu estabelecimento, portanto, foram bastantes da parte da manhã, portanto, esta até é uma altura que temos menos movimento, todas as pessoas gostaram, portanto, isso já nos aprazam uma satisfação bastante grande, não é? Toda a gente adorou, não há dúvida nenhuma, portanto, que não estavam à espera, e depois de entrarem cá dentro, ficaram surpreendidas, não é? O investimento da Moraes Fashion na loja da régua é também uma valorização e reforço do comércio tradicional. Roupas de qualidade a preços atrativos e com uma forte influência das tendências de moda internacional são argumentos de peso que não passam indiferentes às diversas gerações de clientes. O Moraes Fashion é uma casa que, a nível de comércio tradicional, não só pelas instalações que tem, portanto, aqui, como Lamego, como Cacho de Aire, portanto, também tem condições de buscar o produto no estrangeiro, por exemplo. Hoje, também, tem que haver condições, portanto, e isso também é uma das bases importantes. Temos aqui marcas de topo, nós temos marcas como a Ana Sousa, temos marcas como a Tifose, temos marcas como a Saoco, que é vestida pela Cristina Ferreira, e trabalhamos também com uma parte de moda, alta moda, em preços baixos acessíveis, que também é muito importante hoje. A nova loja, com uma área de 700 metros quadrados, fica situada bem no coração da cidade, num local estratégico e de grande visibilidade, junto ao mercado municipal, à zona ribeirinha e ao principal parque de estacionamento da Régua. Temos uma vantagem muito grande, pois a parte comercial hoje, que é o estacionamento, não é? Portanto, são dois parques, e não só. Nós estamos à avenida, paralelo ao rio, também dá para estacionar. E isso é a grande vantagem hoje da localização, portanto, talvez hoje, aqui esta zona, a frente ao mercado municipal, será uma das zonas mais privilegiadas comercialmente. Portanto, o que é que acontece? Hoje, na parte comercial do pronto-a-vestir, temos que estar atentos a tudo o que é moda. Portanto, e o Moraes hoje, nosso pronto-a-vestir, tem estudo. Portanto, tem toda a gama, desde jovem, desde criança, e, portanto, desde a parte de cerimónia, que é também uma parte que nós trabalhamos muito bem. Desde os anos 80, que a empresa tem vindo a crescer, de uma forma sustentada, sempre atenta à tendência e evolução dos mercados. É uma empresa que começou sempre, devagarinho, mas teve uma vantagem muito grande. Foi, portanto, acompanhando sempre a evolução. Este aqui, que é uma montagem fora de série. Está, quem viu, gostou. E está muito bonito. Portanto, fomos subindo de grau a de grau. Fomos evoluindo. Por exemplo, esta na totalidade tem 700 metros quadrados. A de Lamego tem 700 metros quadrados. A de Casteira é mais pequena, tem 200 metros quadrados. Portanto, mas fomos subindo de grau a de grau. Depois de mais um grande investimento, o Joaquim Moraes ficou satisfeito com a reação dos seus clientes. E depois é a satisfação que nos dá, é o que ouvimos dos nossos clientes. Toda a gente gostou. Toda a gente achou que a nossa montagem estava uma montagem fora de série. Os preços são convidativos. Portanto, estes fatores todos é muito importante. Portanto, hoje no dia comercial, não é? Portanto, e nós fazemos este trabalho todo. Este trabalho que é importante ser feito no dia a dia. Portanto, muito importante. Com uma estrutura empresarial bem definida, baseada fundamentalmente numa eficiente gestão familiar, o Grupo Moraes Fashion acaba de inaugurar um excelente espaço comercial em peso da régua que vai contribuir para a modernização e dinamização do comércio local. Legenda Adriana Zanotto